Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor aqui do canal. O assunto de hoje são os OVNIs, são os objetos a dores não identificados que acompanharam toda a trajetória da SpaceX Dragon 2, que partiu agora no dia 30 e chegou no dia 31 à Estação Espacial Internacional. Fala pessoal, tudo bem? É a primeira vez em nove anos que a NASA envia astronautas lá para cima e também a primeira vez que uma empresa privada envia humanos para a órbita da Terra. E muitos questionamentos e muitas conspirações acabaram cobrindo todo esse processo, desde os testes até a chegada na ISS. Se você gosta desse assunto, deixe seu like, comente aqui embaixo e claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, é gratuito. Então, espero vocês sempre aqui. Só para vocês terem uma ideia, 60% do nosso público ainda não é inscrito. Então imagina se toda essa galera fosse inscrito aqui, como a gente já tinha passado a ISS muito tempo e estaria quase lá por Saturno mais ou menos. Todo lançamento de foguete, de carga espacial, de qualquer tipo de coisa, sonda, tudo acaba virando questão de conspiração muitas vezes. Não foi diferente com o lançamento da Crew Dragon 2. Muitas pessoas enviaram diferentes tipos de fotos e vídeos para nós podermos analisarmos, mas alguns deles são bem interessantes e outros também a gente vai ter que desmistificar aqui para não ficar aquele ar bizarro sobre o que o pessoal presenciou nas imagens. Entre elas, muitos youtubers falaram que tinha rato do lado de fora da cápsula, que tinha rato ao redor do motor, enfim. Teve todo tipo de aposta no que era aquilo que estava do lado de fora, junto do foguete. Junto do Space Raptor, que é o motorzão bonitão que fez a cápsula chegar até a ISS. E ali, com tanta potência, como vocês podem ver aí nas imagens, eles são enormes, são gigantes. Não tem como eles passarem despercebidos. Realmente é uma obra da engenharia. Porém, muita coisa precisava ser explicada sobre ele. Muito ainda sobre os resíduos da combustão que são expelidos pelo Space Raptor. Que provavelmente são esses pedacinhos que acabam se grudando e ficando para o lado de fora das turbinas, do motor. E muitas pessoas imaginaram diversas coisas. Entre elas, alienígenas, ratos. A imaginação varia de cada pessoa para a pessoa. Isso se chama pareidolia. Que é quando a pessoa tende a ver algo em formas, em formatos e tal, em lugares inesperados. Uma pedra, as pessoas que veem caras em Marte e outros tipos de exemplos que a gente pode dar. Nesse caso, as pessoas, alguém em algum momento viu um rato caminhando ali. Com as imagens já em uma certa definição, não tem como saber em detalhes o que era o tipo de material que só por uma análise poderia passar para entender o que era aquilo. Mas rato não era. O próprio motor, como vocês podem ver aí na imagem, tem na planta dele. Já explica o tanto que vai para dentro da turbina e o tanto que é expelido ali para poder gerar a combustão. Mas tirando esses fatores agora, pessoal, para quem estava empolgado que tinha um rato para o lado de fora e que isso poderia ter sido feito em estúdio. Sim, eu acredito que as imagens lá daí da Lua, muita coisa foi reproduzida em estúdio. Porém, hoje eles estão apenas circulando ao redor do planeta, nada mais. Isso, segundo os próprios extraterrestres, segundo contatados, abduzidos, isso é brincadeira de criança. Isso é que nem a gente ser pequeno e sentar numa motoca achando que está numa Harley. A gente está imaginando aquilo, mas a gente está recém no começo, a gente está engatinhando. É uma criança, gente. A gente está a milhares de anos-luz de diferença da tecnologia de outros planetas com a nossa. No dia que nós chegarmos a uma tecnologia, teremos que ter uma cabeça muito boa e amorosa e com compaixão pelo próximo para poder sair desse planeta. Enquanto isso, a gente já vai ficar dando voltas e giros aqui ao redor desse globinho até a gente aprender muito sobre o que realmente importa e, claro, ganância, egoísmo e todas essas outras coisas que a gente precisa entender muito mais antes de sair desse planetinha. Vamos falar sobre os OVNIs que estavam presentes nas imagens. Eu recebi imagens do Renato Sam, o Vitor Augusto e a Ana Malaquias, que vocês verão agora para tentar mostrar um pouquinho sobre o que a gente está falando. Notem que no vídeo aparece claramente uma luz vermelha estática no fundo, que é bem diferente dessas luzinhas que vocês estão vendo aí passando. Cada vez que é feito um impulso ali pela cápsula. E esses pontinhos que vocês estão vendo, muitos podem ser as gotículas que eles chamam de gelo e outros detritos ali causar, enfim, sujeiras que ficam ali flutuando no espaço. Mas algumas delas não são sujeiras, que têm um movimento próprio e passam voando ao redor da cápsula. Muitas vezes, esses objetos parecem fazer curvas, enfim, movimentos diferentes do que as sujeiras ou o gelo que muitos cientistas falam ser. Muitas vezes, vocês vão vermelha. Notem também que existe um contraste muito grande. Esse contraste foi até o Renato San que comentou. Eu como trabalho com fotografia, quando a gente está diariamente editando fotos, a gente sabe que existe um grande poder no contraste da imagem. Quando a gente quer esconder alguma coisa, o contraste está ali para nos ajudar. E hoje a gente tem muitas técnicas que podem ser utilizadas para bloquear o que a gente não quer ver nas imagens. Se nós, pobres mortais, temos acesso a esse tipo de tecnologia, o que a NASA não tem? Se eles querem realmente surpreender, se eles querem realmente criar um cenário mais negro, mais denso e aparecer na sua cápsula, porque eles já sabem que vão ouvir e vão ter muitos prints, muitas imagens tiradas dali para comprovar que os extraterrestres sempre estiveram aqui por perto e estiveram cuidando de todos os nossos movimentos fora da Terra para poder depois jogar na cara deles. A NASA e a SpaceX não são tão bobas assim. Eles devem ter suas ferramentas para a própria imagem, tanto que em uma das imagens vocês reparam que a cápsula acaba ganhando uma áurea ali, um tipo de brilho diferente que acontece devido ao alto contraste e que pode ser utilizado para... Feito é resultado de uma combinação entre contraste, aumento de sombras, do negro da sombra, para tudo isso tirar a atenção do que está em volta, que pode chamar a atenção dos espectadores. Muito diferente de vídeos antigos da ISS, eu digo antigos não muitos anos atrás, mas que eles ainda não conseguiam controlar dessa forma o que era visto e não podia ser desvisto, como a gente costuma falar. Eu deixo aqui em cima no card para vocês assistirem a várias dessas imagens que a ISS mostrou ao vivo e, claro, tentaram cortar a tempo para o pessoal não entender ou não ver, mas não deu tempo, o pessoal printou, o pessoal copiou, copiou a tela, fez gravação, enfim, a gente dá o nosso jeito. Bom, resolvido o problema do rato, resolvido, comentado aqui alguns dos objetos voadores não identificados ao redor da cápsula Crew Dragon 2, deixamos aqui mais questionamentos do que respostas. Então, eu quero aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa movimentação dos objetos voadores não identificados, provavelmente tripulados, que acompanham todos os nossos movimentos ao sair desse planeta. ou pelo menos ficar ao redor dele, que é o que, ao meu ver, é o máximo que a gente conseguiu fazer até hoje. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Ah! Deixe seu like, isso é muito importante para nós. Valeu!